Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Lou e ten e young e lovely A girl from Ipanema Goes walking and when she passes Each one she passes goes by When she walks she's like a sun bear That swings so cool and sways so gently That when she passes each one she passes goes by Oh, but he watches so sadly Oh, can't he tell her he loves her Yes, it would give his heart gladly But it's time when she walks through the sea She'll look straight, the head nodded heat Tall and ten and young and lovely A girl from Ipanema goes walking And when she passes she responds But she doesn't see A girl from Ipanema goes on A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL